Música A representação da crucificação na Parada Gay que aconteceu em São Paulo no dia 7 de junho deste ano voltou a ser tema de debate aqui na Câmara de Campinas. Após duas horas de discussão, os vereadores aprovaram uma lei que pretende proteger a crença, imagens e objetos de cultos religiosos de ataques indevidos. As informações são da repórter Rafaela Dias. Para alguns uma afronta, para outros uma forma de manifestação. A imagem de uma transexual crucificada na 19ª Parada Gay de São Paulo provocou polêmica entre religiosos que consideraram a atitude ofensiva. Já a ONG responsável pelo trio elétrico e a artista que cuidou da performance alegam que o intuito não era criticar qualquer religião, mas chamar atenção para crimes de homofobia no país. Para tentar evitar novos conflitos desse tipo, a Câmara de Campinas começou a discutir em sessão ordinária uma nova lei que pretende proteger as crenças religiosas. Para o autor do projeto, não se trata de combater a livre expressão, que é garantida pela Constituição, mas de manter o respeito. A lei vai proibir o patrocínio do poder público a qualquer evento com essas características. Esse projeto é um projeto que foi protocolado no mês de junho, onde havia no momento também um clamor popular em relação não apenas à Parada Gay, que houve ali um desrespeito em relação à questão da crucificação, mas também de diversos outros eventos, como por exemplo a Marcha das Vadias, que desrespeitaram de forma assintosa os símbolos religiosos do cristianismo no nosso Brasil. Então, eu quero dizer que esse projeto é um projeto que busca o respeito. Busca o respeito. E esse projeto, se aprovado, irá proibir a Prefeitura de Campinas de apoiar, patrocinar qualquer entidade, grupo ou evento que vier publicamente desrespeitar esses símbolos religiosos. A nova lei prevê punições administrativas e multa. As entidades ou grupos beneficiados com recursos públicos que infringirem a lei deverão devolver o dobro para os cofres públicos. E poderão ficar ainda cinco anos sem receber novas verbas. Sim, nós fizemos um projeto que visa punir administrativamente esses grupos, essas entidades. De que forma? Primeiro, em relação à multa, em que aqueles que receberem recursos da Prefeitura deverão pagar em dobro a título de multa se cometerem o crime de vilipêndio. E também a questão de que essas entidades poderão ficar até cinco anos em respeito à lei de licitações poderão ficar cinco anos sem receber patrocínio, subvenção de qualquer natureza da Prefeitura por ter cometido publicamente esse crime. O projeto de lei deve passar ainda por uma segunda análise antes de seguir para a sanção ou veto do Prefeito Municipal.